Vivo, entendeu? Porque eu já chorei pra pedir sub, né? Mas é diferente, porque a galera, ela... A galera deu sub pelo meme, entendeu? Foi pelo humor. Não foi por realmente sentir dó de mim chorando, né? Lágrimas de verdade? Lágrimas provenientes do meu próprio olho. Nossa, mano, olha que merda de situação, mano. Acabei de passar por uma das piores... Vou começar o vídeo pro YouTube aqui, calma aí. 3, 2, 1 e... Fala, galera! Começando mais um episódio aqui de God of War Ragnarok. Eu sou o último aí da galera do YouTube a finalizar esse game, que está espetacular. Mas eu estou finalmente chegando aqui no final. Acabei de lembrar que nos últimos momentos, no último episódio, eu acabei de passar por um dos piores momentos da minha vida. Eu senti vontade de colocar uma caneca vazia no meu cu. E... Se tivesse uma piscina de lava igual essa na minha frente, eu provavelmente tinha colocado meu pé, de tanta raiva que eu estou. E... Vamos começar essa série, galera. Quer dizer, vamos... Volta, volta. 3, 2, 1 e... E vamos continuar essa série, galera. Vamos lá. Que agora vamos se preparar aí pro combate final. Seu cu no meu pau. Quando eu estiver pronto, eu tenho que ir pro templo de Tyr em Midgard. Eu vou pra lá agora. Eu já estou pronto. Eu já sinto que eu estou pronto. Estou super pronto. Estou indo. Ah, mano. O Tyr não existe, cara. O Tyr era traidor, mano. Que brisa errada, velho. Nossa, tem missão secundária pra porra aqui, hein? Puta que pariu. Onde que é mais perto? Isso aqui, né? Vamos fazer todas? Claro! Essa é definitivamente a última missão do jogo. Mano, mas estranho, porque nessa altura... Vou parar de falar. Elfos, anões e o próprio réu. Acha mesmo que vão se unir? Eles têm que se unir. Depois de tudo o que passaram, eles têm. Não é? Esqueci o que eu ia falar. Ah, lembrei. No primeiro jogo, nessa altura do jogo, eu já tinha... Eu já tinha arrebentado com uma galera. O Balduco já tinha ido nessa. Outros deuses, os filhos do Thor já tinham ido nessa. Por enquanto, eu não matei nenhum deus, além do Handel, né? Além do Handel, eu não matei nenhum que tem nenhuma pessoa que tem um impacto muito grande. Amanhã, esse pacto zero. Ah, mano, eu não quero. Eu quero terminar hoje. Enquanto ainda pode? A Freia e os outros ainda estão se preparando pro ataque. Quero os cachorros. Tá aqui. Tô indo pro templo do Tyr. Handel é deus? Não sei. Vocês são especialistas aqui. Eu só tô... Sendo veículo de jogatina. Outra lápide de berserker. Ele é o Ai? Ah, tá. Não, é porque eu achei que ele não necessariamente era deus, entendeu? Ele só previa o futuro e ele guardava a trombeta, tá ligado? Não achei que ele poderia ser deus. Quer dizer, achei que ele poderia, mas achei que ele também poderia não ser. Se alguém chegasse a mim e falasse assim... Não, carangão. Ele só é guardião, só do bagulho. Eu ia falar, tá bom. Ai, achei uma região oculta. Ai, que ruim. Vou ter que pegar o porro do baú que tem ali. Esqueci como é que ele joga. Kung Lao. Vai, vai, explodir. Usei essa merda, que é disso tudo. Beleza. Matei geral? Posso pegar o baú? Já foram todos. Caralho. Randall é o deus que chupa a trombeta e anuncia o Nargas. O Ragnas, caralho. Eu li Nargas. Let me... Mamadinha em your Nargas? You is my brother, independent. Ai. Let me... Let me... Mamadinha em your Nargas? Ai, velho. Eu tenho que tatuar essa frase. Como que eu subo nesse... Lixo? Ah, tá. Descubri. Não, descobri não. Ah, a escada tá com neve. Elas eram filhotes quando os invasores... O deus da guerra não pode com neve. Quando as lobas sentiram o cheiro deles, ficaram assustadas como filhotes. Ah lá, lá em cima. Como é que eu subo? O raio congelado. Deixa eu não ser subir. Nunca vou terminar o jogo quando vocês subirem na estrutura. Ah, tá. Ah, cheio. Ah, cheio. Você diria que eles manipulavam os eventos? Tinha algo planejado? Não duvido que priorizassem seus interesses. Todos os exércitos devem estar nos reinos deles. Esperando a gente soprar a Aguiar Larhorn. Acho que eu tava meio que querendo ver uns por aqui. Rapaz, quando as torres do reino se abrirem de uma vez, vivemos muito... A probabilidade nos dentes. Pra sair gelado dói, meu, 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 minha aula. Eu tenho... Como meus dentes são sensíveis a gelo, eu tenho que chupar as coisas geladas fazendo boquinha de véia, assim, ó. Isso não dói pra caralho tudo. Ah, tem... Ah, tá. É parceiro meu? Nossa, achei que ia ser inimigo. Isso é bom, hein? Muito eu. Vazou eu, gente. Tomando sorvete. Diferentes. Bem-vindos de volta. O Rio de Svini me falou do sucesso de vocês. Rio de Svini. Bom, o que seria do Ragnarok sem o Ragnarok? Quem mais aceitou se juntar a nós? Vejo as Valkírias. É melhor ainda. Elas renasceram. Corpóreas e não corrompidas. Por que que o Odin tem Valkírias também? São donzelas... Vai ter Valkíria do lado de lá e Valkíria do lado de cá? E o seu irmão? Ele teve sucesso. Os elfos fizeram uma trégua... Ele corrompeu algumas. Ah, corrupção... Perfeito. E o Sindri? Os anões vão lutar? Ele é foda porque ele quer. Tá bom. Mas ainda tem. E acho que temos o necessário... Legalzinho. caminho para a fera do Ragnarok. Bom, quando você diz assim... Pra que se preocupar? Sigrun! Que bom te ver tão... Viva! Ah, sim. Eu não era eu mesma na última vez que nos vimos. Ah, é? Minha rainha, o exército de Donzelas Escudeiras... Será dividido para atacar a partir... Ah, ele era uma das Valkírias do primeiro jogo? Melheim e Midgard. Estamos prontas. Kratos, Atreus, Mimir... Com licença. Ah. Vai lá, vai lá. Toda. A última. Ah, tá. Freya, já definiu como sairemos de Asgard? Se as torres são a entrada, espero que sejam a saída também. E se não for? Bom, nós sabíamos do risco. Só falta uma coisa para o nosso plano. Um líder. O Mimir é gado dessa mina? O Mimir é apaixonado nela? Eu não vou deixar eu olhar para ela, então. Brincando. Olha para ela aí, Mimir. Essa é a nossa invasão. Um cerco ao terreno dele. Eu quero o nosso general mais experiente em campo. Pouco me importa a honra, muito menos profecias e campeões. Eu só quero que a gente vença. Mano... Para de falar para eu agradecer o sumo do Shinin! Pense bem. Calma aí, Shinin, porque se eu falar em cima dos personagens, a galera não me xinga. Ah lá, tá vendo? Não consigo. Beleza. A sua à esquerda. Tá. Tá a minha? Um jovem guerreiro tem que ter seu próprio espaço, não acha? Acho. Lacrou, Freya. Tablou. Barraca de milhões. Pronto. Guaxinin, brigar pelos 53 meses. Cada mês é uma sentada que eu vou te dar. Shinin, 53 sentadas... É um tempo bom. Eu acho que ali para as 15... Já tá... Passando de bom. Mas tamo junto, 53. Melhor ainda, né? Tamo junto, Shinin! Haxfilpo. Valeu para os remitos. O japonês Kubo nessa Copa do Mundo se tornou o jogador mais jovem com o nome de forma geométrica a jogar a Copa com 21 anos. Ele superou o argentino Redondo, que estreou em 25 anos na Copa de 94, e o colombiano Quadrado, que estreou com 26 anos na Copa de 2014. Beleza. Pior que eu acredito nisso aí, tá? Pior que eu acredito nisso aí, mano. Cubo. Mano, teve um Redondo mesmo? O Redondo era de... Da onde mesmo? Argentino. Redondo. Redondo Quadrado. Nossa, mas que barraquinha. Michuruca que eu arrumei, hein? Qual que é a do Atreus? Deve ser essa aqui, né? Se a minha for essa e a do Atreus for a mais foda, eu vou ficar puto. Vou entrar na minha barra. Dá uma descansada antes de moer dos deuses no soco. Posso falar a sós com o Limir? Eles são namorados. Caralho, mano. Pega na cabeça dele. Pegou. Mas, meu bem, eu não conto história, bobinha. São as únicas que você sabe contar. Se é você que diz. Que fita, hein? Ô, na moral, eu vou terminar o jogo com essa armadura de calabresa mesmo. Que bosta, hein? Armadura de presunto parma do caralho. Ai, meu machadinho que a minha esposa me deu. Dá uma sopradinha na trombeta aí, crente. Só pra testar. Ver se ela tá funcionando. Ah, o Cretor vai morrer, né, mano? Gente, é hora de tristeza. A profecia não erra. Mano, imagina o Cretor só pra trombeta e sair o gemidão do zap. Oh! Posso dormir aqui hoje? Ixi! Você não tá velho demais pra dormir comigo, não? Tô brincando. Pode vir aqui, papaitinho. É papai. Bonitinho. Vai, desabafa, Atreus. Fala com seu pai. Precisa acalmar a sua mente. Não dá. Quer tocar a trombeta pra relaxar? Tô brincando. Então, eu... Vou contar uma história. Ah, uma história! 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 Pare de falar. Ele vai ser papaizinho, mano. Que bonitinho. Havia um velho homem, um lenhador, de um vilarejo. Toda noite ele carregava madeira nas costas. Levava madeira até enjoar. E entregava pro seu povo. Pare de falar. As astoras eram pesadas. E ele foi enfraquecendo com o tempo. Até que um dia, ele derrubou as toras. Não. Porque não aguentava mais o peso. E aí, o homem chamou a morte pra vir até ele. E quando... A morte chegou, ele... Me fudendo que o Atreus dormiu já, mano. Quero saber o final da história, velho. O cara dormiu em 15 segundos. T们 aqui pra virar. Tuy Motivou. Didi Stevens. watcham a morte. A morte. desireaja. Fudendo Uf. Tch. 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 As a yat months. Tch. 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 Ah, mano. Fiquei triste, cara. Tadinho do Kratos, mano. Ele tá ligado que ele vai de base, mano. E eu também tô. Pô, fiquei mó triste. É o Alucinas. Você tá boa, mulher! Quer dizer, minha esposa amada. Que pedido? Levar só cinzas? A morte é uma parte natural da vida, meu bem. Só quero estar preparada pra quando chegar a minha hora. Nós, mortais, temos que fazer dessas coisas. Fico feliz por me ajudar com isso. Era pra eu ter lembrado de alguma coisa, né? 100%. Meu cérebro é um lixo. Começo do jogo 1. Você tá quieto. Não tenho nada pra dizer. Bom, diz qualquer coisa. Gosto de ouvir a sua voz. Uma pira funerária. Eu teria escolhido outra coisa. Eu te pede para a direita. Ela tá colocando uma marquinha de mãozinha nas árvores. A árvore que ele corta no início de God of War. Puta, mano. Não lembro. Foi mal. Mas se vocês estão dizendo que isso aconteceu, legal. Nada a ver o corpo apodrecer também. Eu concordo com ela. Nada a ver o corpo apodrecer. Uma vez você tentou controlar o seu fim, não foi? Foi diferente. Em circunstância, sim. Mas não em propósito. Tá falando com o maior inimigo de God of War? Mano, não é de propósito, cara. Eu só não lembro, mano. Você acha que eu faço de propósito? Você acha que eu falo, mano, não lembro. Eu nem reparei que tinha mãozinha na árvore, provavelmente, quando eu joguei a primeira vez. Eu quero um futuro melhor. Que vai existir sem mim. Seja lá quanto for. Pra você. E pro nosso filho. Ah, Kratos com o nariz pintado. Perguntar de Aldenwing, ele lembra? Não lembro. Você sempre será parte de mim. Eu sempre serei parte de você. Quando você se for essa parte de mim, também vai morrer. Vem a sua ausência. A morte sempre leva quem amamos. E nós amamos, apesar do inevitável. Abrimos nossos corações pra isso. Ela ablou, né? Nossa, o trampo que foi fazer isso, moça. A dor da perda Prova que amou de verdade. Abra seu coração Pro mundo como abriu pra mim E você vai achar Uma razão Pra seguir em frente. Cara a lhe pia, irmã. Cara a lhe pia, irmã. Porra, muito foda, né? Muito foda, muito foda. Mano, o bagulho é uma despedida, né? 100% clima de despedida. Como ele sabe? Será que o final é de chorar? 100% é de chorar. Vou te esperar lá fora, pai. Senhor. Queremos voar pro combate com você mais uma vez, minha rainha. Foda, hein? Eu também. Caralho. Mas não como sua rainha. O cara sabe fazer jogo, né? Não tem como. E sim como irmãs. Você está pronto? Sim. Eu serei. Caralho, o Mimir está velho pra porra. Ele sempre foi velho desse jeito. Eu achei que ele não era tão velho assim. O cara está acabado. Gostando do games? Estou gostando, mano. Estou sentindo muito peso na consciência de não estar pegando mais referências. E de ter esquecido grande parte dos detalhes do primeiro jogo, mano. Mas isso é, tipo... Porra, joguei em 2018, tá ligado? Eu tenho 4 anos já. Podia ter rejogado pra relembrar, mas não fiz isso. E aí que me arrependi, tá ligado? Coisa pra caralho pra lembrar. Detalhe de lore. Nome de personagem que eu não lembro direito porque eu sou meio burro. Enfim. De qualquer forma, eu estou bem, mano. Eu estou conseguindo me emocionar pra caralho com esse jogo. Está sendo uma experiência bem da hora, mano. Faltou ser mais gamer, né? Faltou ser mais gamer. É a bunda? É a bunda. Como você sabe que eu sou general? Acabei de falar. Você ouviu, porra? Se eu usar que é perfeito pro caralho, não tem que lembrar porra nenhuma. Nossa, 100%. Ei, eu fiz uma armadura pra invadir a Asgard e tal. Achei que ia ser útil pra você. De fato. É... Eu posso melhorar esse daqui. Eu acho que vai ser isso aqui mesmo. Não vou fazer outra parada. Vai isso aqui. Ah, olha. O punho mudou. Ou não? Ah, não. Ele sempre foi assim. Achei que o punho tinha mudado. Dá pra apremorar as lâminas também. Isso é que eu chamo de facas furiosas. Tira essa tramóia. Essa armadura. Não tenho outra, cara. Eu não tenho outra. Como eu comprar osso petrificado? Não tenho. Puta que pariu. Tá, vou gastar meu dinheiro então, né? Deixa eu ver. É... 44 força, 44 força. 35 defesa, 35 defesa. Ah, eu tô comparando a mesma... Calma. Coraça perdida da Lunda. É essa que eu tô usando. Força igual, defesa igual. Vitalidade 40. E sorte vai pro caralho. Eu vou perder runico. E aí? Vou perder muito pouco runico, mano. 18 de runico vai fazer diferença? E sorte eu não ligo pra sorte. Tá de graça? Então, mas eu tô vendo que isso é melhor do que a minha. Eu prefiro a que for mais bonita. Eu vou usar então pelo estilo. Obrigado, bunda. Por ser mais bonito mesmo. Você me agradece se... Se a gente estiver vivo... Ih, eu posso upar, mas eu não tenho dinheiro. Foda, hein? Consegue fazer fiado, bunda? Eu vou morrer mesmo. Eu nem pago, tá ligado? É... Braçadeiras perdidas da bunda é que eu tô usando agora. 50 de força, 20 sem vitalidade. Vou perder runico. Vou perder 11 de runico. Pra ter vitalidade. Hum. Não sei se eu quero perder mais 11 de runico. Vale a pena? Foda-se, então. Ih, vou upar isso aqui e não vou ter dinheiro pra upar minha armadura. Calma aí. Vamos com calma, bunda. Vamos com calma. Ah, vou pegar tudo. Vai pegar o 7 inteiro, sua porra. Quer que se foda também. O que for mais legal. O que for mais legal. Esse aqui não dá pra upar. Talvez eu consigo vender coisas. Consigo 100%. Vou vender essas merdas aqui. Agora um salamito com mofo. Para, agora não é marmota, porra. Aquela armadura tava marmota. Essa aqui não tá marmota. O feio era o peitoral. Não, não era feio, né? Era horroroso aquele peitoral. Não vou conseguir upar tudo. Não tem dinheiro. Lança 3... Lança 3 ondas de luz que causa mais dano contra inimigos evitados por Sônico. E pro baixinho? Tem como é aprimorar alguma coisa? Que eu tô equipado? Não. Oço de fera tem como comprar? Não tem. Tá, então eu vou fazer o trampo aqui. Vou aprimorar isso aqui. Acabou meu dinheiro. Acabou meu dinheiro 100%. É... Escudo. Vou perder o único, mas vou ter mais defesa e mais sorte. É isso? Vou usar o escudo do Massacre. Tá. Acabei. Boa sorte, general. A esse ponto, foda-se o único. É que meu único não dá muito dano também, né? Tipo... Meio que foda-se. Se ele desse dano... E caralho, eu não sabia que eu tinha essa porra, não. Uma sequência de chicotados com as lâminas. Erupção de Atlas. E isso aqui dá mais dano, hein? Ah, mas não vou conseguir aprimorar tudo. Vendaval de vinsvraldes. Vapo. Esse aqui dá pra aprimorar. Pra dar total de dano. Vou... Vai isso aqui, né? Sei lá também. É... Nossa, o Matheus tá com 14 mil XP. Transfere pro... Pro seu pai. Adeus. Amuleto. Vou ficar devendo. Não vou ter que usar esses aí mesmo. É... Armadura do... Olha, a armadura rompe fora. Ele tem a armadura do Sekiro agora também. Pô, essa armadurinha azul dele é legal. Mas eu vou usar do Sekiro. Vai pra ele ficar comprando comigo. Isso aqui eu não vou mexer. Lança o Draupenir. Rompei a guarda do inimigo. Joga esse XP no peito seu. É, mano. Caramba... Quero isso aqui. Aí agora vamos pro Matheus. O Matheus não tem com o que gastar XP, velho. Vou gastar XP do Matheus com o quê? Não faz nada. 14 mil XP com o Matheus pra não gastar. Aprimorar o rúnico dele. Como que eu faço pra aprimorar o rúnico dele? Ah, tá. Ih, já tá no máximo. Que coisa, hein? É, J. Cardoso. Valeu pelo Prime. Sales Division. Valeu pelo Prime. Wonderful Pudim. Valeu pelos três meses. Nem parece que passou três meses. Tempo voa, né? Quando a gente tá se divertindo. É o que eu sempre digo. É... Guarda XP pro próximo jogo. Ah, mano. Spoiler, cara. Agora eu sei que vai ter mais um jogo, mano. Pô, que bola fora, hein, cara? General? Senhor? General? Sim. Me chame de general. General? Senhor? Que eu desvino. E aí, amigo? General. Perfeito. Hoje, quem fala creio, tu vai tomar tapa na orelha, porque hoje meu nome é general. Pode me chamar de general ponta de lança. Ou general longo prazo. É o que eu tô aceitando hoje. Primeira vez que eu venho aqui nesse jogo. É que tava rolando uma fita aqui, não tava? Nesse lugar. Eu vim pra essas terras. Pra fugir do passado. É o alacrado? Lacrou. Começar uma vida nova. Nem eu. Mentira. Toca a trombeta. O que é? A profecia não nos guiou até aqui. E nem vai vencer essa batalha. Guerras são vencidas por quem está disposto a sacrificar tudo. Se esse é o custo da vingança, que assim seja. O Odin já tirou tanto de todos nós. Os reinos já sofreram demais. Não importa o preço. Isso acaba. Hoje. Iji, nosso exército não tá pequeno demais, não? Se eu pudesse ser consumido por chamas... Tem que ter uma galera ainda pra chegar, né? Matheus, vira um monte de veredas e cai lá. Vou parar de falar. Ele vai tocar, ele vai tocar a trombeta. Ele vai tocar, né? Ele vai tocar, ele vai tocar, né? Ele vai tocar, ele vai tocar, né? Ele vai tocar, né? Ele vai tocar, né? Ele vai o calacak e vai tocar. Ele vai perceber, né? A cosas mais do que eles são formidenses, Ele vai ter uma liste da axeira. Preparação pica. Acabou com o clima. O pau já tá quebrando, cara. Olha essa turma. Essa turma é nossa, hein. Agora fodeu, que a gente vai ter que escalar o muro. Que caralho, um aliado. Aí fodeu. Vai freio, faz algum lance. Ih, caralho. É a Ingrid? É a Ingrid? Ué, era a D do freio, mano. É a Ingrid? Caralho, mano. A Ingrid era do freio. Toma as máquinas de guerra. A conversa eu não esperava. Vingrid. Para chegar até as máquinas de guerra. Perfeito. Tem uns... Fia da puta ali. Se eu morrer, nos próximos minutos vai acabar com o meu hype. Não posso morrer. Não tinha uns... Fia da puta ali, não, né? Não, não era pra fazer isso, não. Ah, agora já foi. Por que minha mira tá indo pra cima sozinha? Olha lá. Ah, é pra mostrar a toia ali, ó. Cachorros! Cachorros! Cachorros é amigo nosso? Angry Buda! Sabia que você não ia! A principal! É a papai... Ah, é a da Angry Birds! É a da Angry Birds, os cachorros! Vamos! Cuidado! Qual o próximo plano, bicho? Não temos outro plano. Nosso foco ainda é as máquinas de guerra. Vamos até a palha, atrás da torre de ar. Senhor Ragnarok, é a nossa única chance de derrubar o muro. A palha é direito? Mano, meu bagulho tá mostrando o céu sozinho. Vamos lá! Para com essa porra, velho. Tá ruim pra matar os caras. Ok, deixa tu tá esquenta aqui. Deu biol no analógico? Não sei, acho que não, mano. Ai, ai... Nossa senhora, você está doido. É outra roubada. Vindo à esquerda. As máquinas de guerra. Vamos usar isso para alimentar a falha e atacar a cidade com os nossos aliados. Um ato de desespero. Ótimo. Desespero é a nossa vantagem. Eu prefiro um gigante de fogo destruidor de reinos, mas desespero é melhor que nada. Não, não. Acho que o jogo está querendo que ele observe o cenário. É, se pá. Não sei para onde eu estou indo. Só estou indo. Ih, filha da puta, é que era inimigo meu, cara. Quase que eu mati um aliado. Só que eu dei Family Friendly, quer dizer, Friendly Fire. Mano, se eu estivesse na guerra, eu 100% acho que eu ia dar um Friendly Fire, mano. Eu ia ficar em choque. Se eu estivesse dormindo e entrasse um amigo meu sem dar viso prévio, eu ia jogar logo uma granada para cima de desespero. Ai, ai, ai. Cuidado, você tá cheio de pai, Frost. Cuidado, atrás de você. Cuidado, Into đ Jen. Cuidado. Cuidado,ält gone. Cuidado,fäh llegar. round.my Deus, amor. Cuidado,âmeto. aquele bachinho Cuidado atrás de você! Pelo amor de Deus! Que é o outro arrombado! Ah, raiozinho. Não vou usar agora. Tá jogando que não jogou o jogo todo, hein? Aí se culpa, cara. Ai, quase não consegui com o meu cuspe. Pô, que merda, hein? Essa merda de raiozinho. Foi porque eu usei o raiozinho, né? Ah, vou ter que matar tudo de novo? Ai, pelo amor de Deus! Puta que pariu! Beleza. Agora nem cliquei, né? Boa sorte! Valeu pelos quatro meses do século XIX! Valeu pelo sub-gift! Guarda essa pedra aí, mulher! Ai, deu zíbia! Tava mó bem! Já tinha matado o gigantalho ali! Tava mó suavão! Agora fugiu! Aquela era! Pera! A nova rainha valquíria do Odínio inteiro! Isso cumpre! Parece que sim! Vamos nos apressar! Outro ataque! Outro ataque! Pera! Que bosta! E é dezesseis meses pra renascer! Porque tem que decidir não usar a porra da pedra! General Brocha! General já morreu umas quatro vezes! Já é foda! Puta, mano! Eu não sei onde eu deixo o fio do controle que ele tá me incomodando, mano! Tinha que ter um botão de recusar a pedra! Tinha, mano! A nova rainha valquíria do Odínio inteiro! Isso cumpre as coisas! Parece que sim! Vamos nos apressar! Ai! Que gol! Você aguenta! Cuidado, você tá cheio de Victros! Olá! Fala que desquilo! Trata de Calma! Caralho, velho, o tempo eu desvio e pulo pelo lado errado. Ativo o modo Rei do Parry, eu vou ter que fazer isso. Aperte Start e inicia do Checkpoint que é mais rápido. Caralho, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Tudo sob controle, tudo sob controle. Inimigo atrás de vocês! Meia foda, hein? Cuidado, você passei aqui, vai, Frost. Posso dar uma dica bem simples? Fala aí, fala aí. Troca de arma! Você vai me falar, né? Ah, troca de arma! Brincando. Atordou o Ork. Tá bom. Fiz o Troll pra matar ele. Tá. Olha que esse infeliz aqui me enche o saco pra caralho. Cuidado, você tá cheio de vai, Frost. Tinha que me enche o saco pra caralho. Acabado. E se moque ele me enche o saco pra caralho. Não tá cheio de vai, Frost. Boa, caralho. Vamos. Violência. Na sua direita. Rocha. Chupa, ridícula. Ok, foi mais fácil do que parecia. Era só eu pegar o bagulho de bater no orc. Estou subindo. Por aqui. Aqui em cima. É bem-vindo. Mas ele não veio com a gente de Midgard. Quem? Olha! É papai. É Loki. É papaicinho. A cobra não para de crescer, né? Se o meu pau não parar de crescer, vai espassar do joelho. Ataque escudo, cara. Puta, precisava ter feito isso agora. Isolei. Aí, zezem sem querer. Cadê meu filho, hein? Estamos no meio da guerra, eu já perdi meu filho de viso, agora fudeu, se ele morrer eu vou ficar sabendo só mês que vem. Boa, cobra! Vai, rebenta com tudo, cobra! Ah, meu filho aí, ó. Tá vivão, né? Gigantes gigantes? Por que que ele tá diferente? Cortou o cabelo? Por que que a cobra tá diferente? É a cobra do... A cobra que o Atreus colocou lá na alma, não, né? É aquela mesma. Que é a que o Loki criou, não a do lago. Ah, é? Caralho, velho. Qual é o plano? Como a gente vai romper o muro sem o Ragnarok? As máquinas de guerra. Tá! A gente tá bem desesperado então, né? Que gol! Cê aguenta! Ah, velho, olha que bosta, mano. Vai, Rodrigues, valeu pelos 9 meses, tamo junto. O Assotti, valeu pelos 4 meses. Tecrisanatos, valeu pelos 3 meses. O Bom da Guerra é bom demais. Fala, tu bom pra caralho. Qual é o plano? Como a gente vai romper o muro sem o Ragnarok? As máquinas de guerra. Ah, a gente tá bem desesperado então, né? Cuidado, você tá cheio de bifrost! Aqui eu usei esse bagulho, hein? Tá mudando a pessoa que tá no meu time. Agora é o Matheus. Icatei o que dá para não recuperar a pledgar antes pelo homem. Mas como a gente volta, não pode chegar, né? Alguém! Eu tenho um me Now! Ali, clique guru e Jack! T plaisir! Desculpa! Não váесös, não fique! Ai, ai. Você tá bem? Não, cara. Porra! O leão é de boa de matar. Quer dizer, é. Qual é o plano? Como a gente vai romper o mundo sem o Ragnarok? A gente tá bem desesperado, então, né? Um pernão! O cara é pra isolar, irmão. Ataque com escudo, cara. Ataque com escudo, cara. Não! Não, usei sem querer! Ah, velho! Não, não, velho! Um pernão! Um pernão! Um pernão! Eu não quero ter gastado a minha pedra nessa situação aí, porra, vou gastar quando tiver um boss, tá ligado? Alguma parada que seja útil. Vou tentar matar esses caras aqui sem encorzar. Como a gente vai romper o muro sem o Ragnarok? As máquinas de guerra. Ah, a gente tá bem desesperado então, né? Não, 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 não. Vamos zerar o jogo com a pedrinha. Eu vou. Bom, bom, bom o Boss Chields. Está conseguindo. Calma. Blanco esquerdo. Droga, porra do caralho. Você devia estar aqui. Por que ele não vem? Cadê o Ragnarok? Um jogo da level outro. Aí, aí. Aí fudeu, hein. Não! Pega a porra, du, da lança! Nossa, quase morri porque eu vi o personagem pegando a porra da lança. É o Feinhears? Ou é outro cachorro? Pela fenda do reino! Sua vida, ela vai ficar bem. Temos problemas maiores que esse. Mesmo se a gente romper o muro... Talvez seja melhor assim. Ih, caralho. Melhor pra quem? É um jogando o outro do abismo. Se ela joga meu parceiro, eu joga ela de volta. Puta que pariu. Eu nem falei que o Sindri chegou sozinho. E é esse, Sindri, irmão! Eu sei, tô atrasado. Cadê seu exército? Nenhum outro anão vai morrer por isso. Sim! Pode parar. Ah, velho. Olha o Sindri, mano. Eu vim aqui pra destruir elas. Antes de fazer isso, temos que usar esta falha. Sei. E depois os anões vão limpar a bagunça dos gigantes. Porra, o Sindri não foi lá angariar anões porque ele não quer... Ah, mano. Ah, ele fodeu com nós, hein? Cheque mate 5 mil. Valeu pelos 17 meses, mano. Tamo junto. Os anões chegaram. Muito bom, Sindri. Ah, é só o Sindri. Eu sei, tô atrasado. Cadê seu exército? Nenhum outro anão vai morrer por isso. Sim, a gente... Onde parar? O Odin obrigou eles a construir as máquinas de guerra. Eu vim aqui pra destruí-las. Antes de fazer isso, temos que usá-las na falha. Sei. E depois os anões vão limpar a bagunça dos gigantes. Boia, olha o Sindri rebentando com eles. Vai, Sindri, rebenta. Cuidado, você tá cheio de bairro. Nossa, então toma, ridículo. Toma, ridículo. Farsa, toma, boss tio. Ela tá amargurada. Não, o cra... Ah, não, o Sindri? Tá, tem que tá amargurado mesmo. Ai, tá apertando o boto errado. Aí. Musiquinha show de bola. Cadê o Odin? Cadê o Thor? Nossa, vou arrebentar todo mundo de uma vez. Aí vem o Thor, logo depois vem outro, logo depois vem... Ih, olha lá o filho da puta aí, ó. Demorou, mas chegou, hein, primo. Finalmente apareceu, hein? Ih, eles têm máquinas! Vai, Sindri, explode a máquina. Você não vai mais usar a gente. Ah, foram os anões que construíram essas paradas. Perfeitamente. Caralho, o olho do Sindri, mano. É conjuntivite. Caralho, sim. Tá acabado, hein, mano. Não se deixa abalar por isso. Não se deixa. Quem são eles? Midgardianos. Odin acolheu eles. Mas não deviam estar aqui. Não são soldados. Odin convocou eles para morrer. A guerra... É vencida. Sindri fumou a banza. Será que ele... Por aqueles dispostos a sacrificar. Bançou da Cannabis? Tudo. Está fazendo o quê? Filho... Escute bem. Você sente a dor deles porque você é assim. Então nunca sacrifique isso por ninguém. Eu estava errado, Atreus. Estava errado. Abra seu coração. Abra seu coração para a dor deles. Era o desejo da sua mãe. E o meu também. Hoje... Hoje... Seremos melhores. Mas... O que a gente faz? Ele está falando em enigma. É coisa de Deus, Atreus. Você viu o tamanho daquilo? Acho que vamos vencer. Isso sim. Vamos matar... Merges. Por que você parou? O Ragnarok está aqui. O Odin está bem onde nós... Vamos deter, Odin. Mas não viemos aqui para sacrificar inocentes. Nós vamos romper o muro na falha de Rintor. Com que exército? Eu e o Atreus bastamos. Vamos. Isso é suicídio. Talvez. Mas vamos morrer ao buscar justiça. Não vingança. Essa arma pode abrir a falha? Só tem um jeito de saber. Vocês. Fudeu. O Sindri está chapado. Pode deixar com a gente. Eu e a Freya vamos tentar desacelerar o Ragnarok. Antes ele estava controlado. Então tentei conversar com ele. O Odin não vai escapar. Mas se escapar... Eu juro que... Eu sei. Ele pode escapar quando ele quiser, né? Ele vira passarinho e... Aí ele voa. Vai para algum lugar que você não sabe de onde. Acabou. Fugiu. Não. Proteja ele. Eu vou ajudar quem estiver preso. E encontro você na falha. Vai. Vai, Atreus. Atreus só fingindo que está ajudando. Vou jogar com o Matheus. Sindri, toma cuidado e fica atrás de mim. Toma cuidado você. Vim para lutar. Para a baeira para matar um sujeito, hein? Não, não pode. Cala a boca e luta. Rolou com o Sindri. Quando o Sindri está intolerante. Tchau. 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 Nossa senhora, o Atreus é muito forte. Nossa, então tome essa bicuda no seu peito aí. O Atreus é muito forte, mano. Errei. Puta de carilho. Ai, ai! Fudeu! Yes! Vamo! Ah, muito foda. Muito pica! Agora eu sou o urso, caralho. Vou virar o elefante e pisar em todo mundo agora. Não, elefante é menos da hora que ele. Só acho que o urso é mais da hora.